Olá, oi, bem-vindo a nossa residência aqui em Miami. Depois de ganharmos um milhão de dólares, decidimos que a vida estava muito bacata. Resolvemos então vir para Miami e digamos que usufruir de experiências que só essa cidade latino-americana pode oferecer, né Felipe? Exatamente. Um apartamento onde muitas pessoas gostariam de estar. Brad Pitt, Morgan Freeman, Danezen Washington, Kiko Zambianchi e Claudio. Aqui é o lugar onde tudo começa. Aqui é o lugar onde o esquenta se torna quente. Estamos sentindo em paz depois de uma massagem maravilhosa que nós recebemos de Ivanova Grantsmith. Temos aqui um pôster com a nossa própria cara. A sua casa tem um pôster com a sua cara, parece que você não chegou lá. Fotos, fotos, muitas fotos que representam os momentos épicos que vivemos no Oásio. Mégalos, real. Que momento épico em que ganhamos um milhão de dólares. O momento onde começou tudo isso. Onde a magia acontece. Aqui é um quarto. Ressaltar que toda essa abundância de cama, eu e Maurício dividimos essa daqui. Mostre aí, como é que sou eu. Você tem que ir. Tá, precisa fazer essa cena? Precisa. Tá. É, vamos? Que paninho. Vem logo, cara. Tá. Peraí, peraí. Aqui tá gravando. Deita, tá gravando pra mostrar aí, importante. Tá, vai. Vai, tá. É, aqui a gente dorme, porque os ricos dormem juntos. E é muito importante ressaltar que nós não somos homossexuais, nós somos Miami-sexuais. Exatamente. Essa é a nossa vista. Você tem uma vista dessas? Você não está em Miami, real. Você aí que está em Guarujá. Desfrute essa vista. Desfrute esse glamour. João Dória. Estamos gravando. João. João Dória. Donald Trump. Donald Trump. João Dória. Vamos mostrar mais dependências, Felipe? Estou admirando aqui o meu barco. O meu barco Claudio. Calma. Antes é preciso ressaltar que nós temos um closet. Onde eu posso me esconder no closet. E aí, olha só. Eu saio do armário. Você que quer sair do armário, mas só tem aquela merda das casas Bahia com espelho na frente, que é o único espelho que você tem na casa. Você tem armário Bartira. Armário em nome de pessoas. Isso aqui não é apenas água. Isso é água Perrier. Ah, eu sou rico, eu bebo água Perrier. Eu cago na sua água. Curtindo as egípcias. Tá achando que esse apartamento tem apenas um quarto? One room. Não, pra nós dois. Temos mais do que... Peraí, quem tá aqui? Caralho, velho. Desculpa aí, gente. Desculpa, a gente achou que vocês não estavam aqui. Eu achei que vocês estavam de férias e iam voltar. Puta. Perdão, a gente vai lavar a louça. Não acabou de gravar ainda, não? A gente vai lavar a louça. Foi mal, foi mal. A louça, as roupas de cama. Tá, a gente vai lavar. Posso comer o quarto? Tá lá. Isso não é pra gravar não, Gabriel. Isso daí é porque... Só pra fingir que a casa era nossa. Beleza. O negócio é o seguinte. A gente veio agora pra um lugar mais do que especial, que é um lugar de ninja. É um lugar de Batman. Vim aqui treinar. E Maurício Meirelles hoje, que é o novo Batman brasileiro. O Maurício tá se candidatando. Eu sei. Ah, eu tenho que entregar. Bom, alerta spoiler. Eu vou ser o novo Batman. Eu vou ser o novo Batman. Vou fazer a partir de 2017 as novas aventuras. Ben Affleck me cedeu a vaga. E eu vou treinar hoje como Batman. E hoje a gente tem que fazer Maurício sair daqui muito mais magro e já capaz de fazer o que Batman faz. Agora o mais importante, Maurício, é que aqui, ó. A gente não vai mostrar Miami, tipo, ah, né? Praia. Praia. Essas porra que tu já sabe. Já mostrar coisas que dá pra fazer. Se você é adepto do crossfit, como eu e Felipe Neto, aqui é o lugar. Não é aqui, é ali, ó. Ele é aqui o lugar. O escritório da administração. Bom, agora eu posso ganhar vodka. Puta que pariu. Ai, caralho. Começou. Já viu o Felipe querer ser competitivo. Puta, chato. 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 Eu prometo não ser competitivo aqui hoje. Prometo. Eu adoro o Felipe. Ele sempre começa. Ó, feliz. Da dois meses eu tava vomitando. Todas as atividades. Ele é legal pra caralho, velho. Puta que pariu. Você filmou isso. Você filmou isso. Pelo amor de Deus. Foi o tombo mais épico da empresa. Era baixo aqui. Foi um recurso de edição. A ideia é... Quanto mais você pula, mais você se sente um idiota. Boa. Peraí. Sabe qual é a diferença entre eu e Biel? Biel? Qual a diferença? Porque Biel estaria fazendo assim, ó. Lógico. O gol é o cinza. Atrás de mim e atrás de Felipe. E vale tudo. Manda pela direita. Bateu pro gol. Bateu. Da perna esquerda. Ele tá parado. Ninguém! Passando. Ele entregou. Pinto o acesso. E tá de cruzamento. Show to us. Whatever you can do here. Uh, you have to stop your house. Whoa! Whoa! Ah, eu passei isso também. Yeah, eu passei. Já deu aula pro Tandio hoje no Esporte Espetacular. Vem pra sua apresentação. Um burro queixo carpado, cravado. Ele tá carregando espírito nos pequenos erros que ele acabou apresentando. Aumenta e mais final pra ele na barra fixa e no salto. Aquela situação, né? Sempre tinha muita expectativa e de ansiedade pra cada um deles. Bom, vamos acompanhar com carinho essa prova. Muito leves os descontos até agora. Um salto excelente. Vai cumprindo os resíduos também na parte coreográfica. O olhar das árbitros e o olhar pinta. Vão faltar quatro atletas ainda pra se apresentar. A torcida vendo pela uma reação na Brasília. O que você tá vendo em casa, a torcida tá vendo aqui. 15.1! Brasil! Pra você, Brasil! Daniele, minha irmã! Os meninos workers are over here. Puta que pariu. Brasileiro? É. Você também? Lucas, não, você é americano. Namorou uma brasileira? Não, não, meus pais. Meus pais são brasileiros. Pai e mãe? Pai e mãe. Você sabe muito português. Sei, sei o suficiente, né? Dá pra entender. Isso é Miami. Se você encontrar alguém que só fale americano aqui, você tá em Nova York. Você conhece esse, né? Do Brasil, né? Que é o... É o... É o... É aquele maluco dos maconheiros na praia. Exatamente. O cara que é maconheiro e faz isso muito bem, vem pra Miami, dá aula dessa porra. Exatamente, exatamente. Palmas pra cima. E aí? Como é que eu surto? Fica confortável, tipo, sente um pouquinho. Mas você vê... É... É bem difícil, velho. A gente é um cabaço, velho. Ok, ok. Você tá filmando. Aham, legal, legal. É um circuito pesadaço, assim. Pra quem ama PlayStation 4. Vai. Vai. Vai, Mau. Vai, Mau. Nossa. Mã no... Esse é o médio. Olha daqui, velho. Nossa. Aí. A participação do Lucas é porque a gente não consegue fazer isso. É. É mais fácil no show, né? É mais fácil no show. É mais fácil no show. É mais fácil no show, né? É mais fácil. Assim, mano? Eu vou quebrar minha cabeça. Não vai, mano. Tudo é portuado. Nem podendo! Dá assim, mano! Mauro! 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 Você pode ir passando assim, ou você pode ir igual um macaco mesmo, né? Eita! Outra pode ir! Mauro! 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 Pô, moleque! Caralho! Olha o Mauro! Vai! Vai mais! Pô, Mauro! Não quero fazer essa porra! Tomar no cu, velho! Esperava mais de você, Mauro! Se fuder! Eita! Então o movimento é esse! Eu tô em Miami, caralho! Eu não tô no Instagram! Vamos lá fazer? Não! Vamos comer, velho! Vamos lá! Por que tentar? Uma coisa que o Homer Simpson fala... A tentativa é o primeiro passo pra frustração! Essa aqui é do diabo! Caralho! Entendi o negócio de ferro ali pra se enfiar um dente e morrer! Exatamente! Exatamente! Aí eu pergunto, pra que que faz essa porra? Vocês já lançaram carro, apartamento, parede... Essa merda é quando você era da selva! Já escalaram ali no final? Fizeram tudo? Tem parede escalar... Não, parede escalar é legal! Fizemos! Eu já fiz! Enquanto você tava aqui, eu tava fazendo! Ah, ele toma um negócio especial aqui, ó! Isso aqui é a água do Fiji! Assim qualquer um, velho! Eu não tomei essa porra! Boa! Dá, velho! Legal! Tem um Super Saiyan! Super Saiyan! E aí? Por que que eu vou tentar uma porra dessa? Entendeu o lance? Frustração, tristeza, depressão... Eu fiquei aqui, tranquilo! Tentando subir sem segurar a corda... Alto pra caralho! Tô com medo de cair, não? Pra dar medo? Tô te falando... Está alto? Tô corpo não quer dar um passo! É mesmo? Ele fala, não vai! Cara, sem exagero... Eu tô sentindo nesse momento um dos maiores medos que eu já senti na minha vida! Tô com vontade de abraçar alguém e me tirar daqui! A perna não vai! Parece simples daqui! Caralho! O corpo não sabe que você tá seguro! Aaaaaaah! Ei! E agora? E agora? Falta! Eu não tô de sacanagem! Isso foi uma das experiências mais incríveis da minha vida inteira! Não tô exagerando nem um pouco! Você tem que fazer, velho! Enfrenta! É um negócio mental mesmo! Quando você chegar aqui, você vai começar a falar, caralho! Caralho, o Maurício me deu uma aula, velho! Ei! Boa, garoto! Engraçado! Eu não tive medo! Mil vezes melhor que eu! Eu não tenho medo de altura, mas por algum motivo isso aqui me deu medo! Eu não tive medo! Quer ir de novo? Porque eu sei que eu tô seguro! Minha vida está na mão de Deus! Vai de novo? Ó, solta! Esse é o cara! Eu adorei isso aqui! Se eu tivesse um desse perto da minha casa, eu ia vir todo dia! Eu ia ficar todo dia fazendo os bagulho! Eu também! Porque a cafeteria é incrível! É isso, cara! Não! É isso! Prazer! Prazer! Você vai para o Rio de Janeiro de 29? 29, cara! A gente vai pegar um barco agora! E a gente vai ver mansão, é isso? Tá fechando a noite aqui! Vamos dar uma volta de barco! E é porque aqui a gente é rico! Essa é a nossa vida, né? Não é! Não é! Senão a gente não estaria tão feliz com isso! Uma coisa que a gente percebeu aqui em Miami é que é um lugar de pouca gente rica, mas muito rico! Quem é rico em Miami é podre de rico, né? Podre de rico! E a esmagadora maioria do povo daqui é muito quero ser o rico, entendeu? Eu quero fingir que eu sou milionário, vou me vestir que nem milionário! Mas o cara é um bosta! Não tem como não se sentir dentro do GTA! Na hora que você rouba a lancha! Bom, estamos chegando numa missão do GTA praticamente, depois que a gente roubou a lancha! O que eu entendi é que dentro da mansão é meio peste que pague! Você pode pegar o que você quiser e sair fora! Você entendeu... Errado! Mas... Passou lá! É seu entendimento! Você faz o que você quiser! Exatamente! Eu acho que é isso, eu vou fazer! Se eu acho que é isso, eu tenho o direito de fazer! Vem com a gente que aqui é quente! Olha o lustre da janta! Hummm... Não gostei! É muito vitoriano! Algo mais... Philip Stark! Dá um print aqui pra gente levar lá! O Carlos! Que é o pedreiro pra ele fazer! Vamos, velho! Eu tô... Já tô pegando os itens já que eu vou querer levar! Caralho, velho! O que que adianta? É! Aí fala da comida! Não tem dinheiro! É brasileiro! Certeza que é brasileiro! Não sobra pra comprar comida! É casa de um brasileiro! Pera aí! Esse é o banheiro na cozinha! Banheiro da visita! Não! Tem o banheiro na cozinha! Porque às vezes você tá curtando um tomate! Você precisa cagar rapidinho! Você vem aqui... O banheiro tem varanda! Quando você tá cagando, às vezes você fala... Puta! Que vontade de ter uma varanda! Vamos lá em cima! Se tu achar alguma coisa de valor aí me avisa, tá? Vou pedir! Vou dar um mergulho! Tem um tubarão! É um tubarão, velho! Já é mó foda alimentar o Uber que é meu cachorro! Imagina alimentar um tubarão! Levar pra tosar! Recolher as fezes! Sabe o que que não precisa? Dar banho! Que isso, velho! Cara, eu nem sei quem mora aqui! Eu já quero dar! Não gravo isso não, né? Caralho, velho! Foda-se! Foda-se! Aqui que eu vou ficar hoje! Vai ter uma casa dessa? Por que que eu tô humanizando luz? Vai tomar no cu! Olha o que eu achei! Se algum brasileiro tem uma casa dessa, é político safado! Porra, velho! Ou o Max Rion! Eu tenho suíte! Meu quarto é suíte! Por quê? Porque tem um banheiro com uma privada do lado da cama! Olha o que que... Qual é a suíte do cara? E uma sauna! Isso é uma suíte! Eu quero ter uma sauna! No quarto! Aqui não tem banheira! Aqui não tem banheira? Não! Ah, então... Quer dizer, tem sim! Mas uma banheira é meio merda! Eu quero que o dono da casa assista esse vídeo falando Ele falou que minha banheira de hóspede é meio merda! Tá puto em fazer uma com ouro! Cachoeira de Nutella! Ajuda aqui, Maurício! Bota essa xícara no lugar do pirata! Caralho! Terminamos o tour pela mansão! Tô realmente impressionado! Foi bom pra caralho! Porque eu consegui alguns itens de decoração pra minha casa! E acabou o papel higiênico no hotel! Mas hoje a gente vai poder dormir aqui! Ah, é? Então, porra, lindo! Vamos aproveitar! Vou fazer aquilo que todo homem gostaria de fazer! Quando tem uma mansão dessa! Vai dar um belo num calhão! Boa noite a todos! Tchau! Vai, caralho! Grava essa merda, babaca! Peraí, cara! Filha da puta! Grava, babaca! Calma, cara! Peraí, já tava gravando? Porque senão vocês queriam achar que eu sou um cuzão! Tava gravando? Não tava não! Não, não tava! Vou botar agora, ó! Pode ser? Botei! Não ponha aquela merda que eu falei não! Senão pode me fuder! Tá valendo agora? Agora tá, botei! Fala, meus amigos! E aí, galera! Tudo bom? E aí, Gabi! Porra! Campeão! Tamo junto! Sério, essa equipe é unida pra caralho! Essa é uma das coisas que eu mais gosto do Miami Real! Do Projeto Real! Equipe Ciano! Porque aqui é de verdade, ok? É real! Tá vendo? Sábado de Natal significa que voltamos para o Mandarim, certo, Felipe Neto? Mandarim Oriental! Que não é no Oriente! É aqui nos Estados Unidos mesmo! Agora, em um toque de mágica, saímos daqui e vamos direto pra mesa! Bom, gostaram dessa ideia? É um recurso, sempre que se tiver achando que tá demorando a comida, você pega uma câmera e faz isso! A comida vem rapidinho, porque é uma entrada, o prato vem, sabe como? Sabe como? Será que vai demorar? Não! Aí, você pode ver que foi bem rápido, em coisa de 3 segundos saímos da entrada pro prato principal, né Felipe? E o bom é que a digestão vai tão rápida quanto! Então a gente vai comer aqui, com licença! Pois é, em 6 centésimos já estamos aqui, agora com o nosso brinde desesperado, quer dizer que a gente tá no nosso esquenta e já vamos pra uma anoitada, pra despedir aqui de Miami, Felipe Neto, considerações finais sobre o Miami Real! Olha, o que que eu posso dizer? Mais uma temporada de muita felicidade, de muita alegria, compartilhada com esse meu irmãozinho, esse cara que eu tanto amo, que é o Gabi, que tá filmando ali, né? Valeu Gabi! Tamo junto velho! Mentira cara! Tamo junto velho! Tamo esse cara aqui velho! A gente tá junto aqui, a gente fez Las Vegas, fez Miami, em breve Guatemala Real, por conta da crise! Sudão! Sudão Real, em Síria Real, que é o lugar que está bombando! Essa piada, enfim... Ah, mas peraí! O Desesperados, além de estar presente conosco durante toda a viagem, deixou esse envelope pra gente abrir! Que é o envelope não, o último envelope! Último envelope! Gente, é simples, quando esquenta é bom, a noite promete! Brinde! 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 Tchau, tchau.